Olá, Hora de Mercado Imobiliário por aqui. Eu sou Silvia Canabarro, intermediadora na venda e compra de imóveis já há 19 anos e também avaliadora de imóveis. Estou passando por aqui para avisar, se vocês quiserem vender ou comprar um imóvel, basta fazer um contato comigo que eu vou ter o máximo prazer em ajudar. Eu atendo alto padrão e também todo tipo de imóvel que você quiser vender ou comprar. E não esqueçam, a gente também trabalha no litoral gaúcho. É só me contatar 99711414 que você vai poder realizar o seu sonho.